Música PDG Azota apresenta Polícia Reformado e Pedido Ba Tribunal Recurso, tamba considera reforma refera inconstitucional Provedor Direitos Humanos na Justiça, Virgílio da Silva Guterres, Membro Polícia na Justiça, Virgílio da Silva Guterres, Direitos Humanos na Justiça, Virgílio da Silva Guterres, Virgílio da Silva Guterres, Tribunal Recurso, tamba considera inconstitucional Precisa hala fiscalização para artigo Justiça, Virgílio da Silva Guterres, que se decreto número de Justiça, Virgílio da Silva Guterres. O senhor analisa a minha jurídica e que se elabora o pedido, que o estatuto de lei nº 69 de 2022 viola artigo 24 da Constituição do RTL. Não tem qual é o direito de liberar a sua reta de serviço. Então, a Constituição do RTL, a decisão de limitar a minha liberdade, de liberar a minha serviço, não tem competência do Parlamento União, lá o governo União. Antes, o presidente da Comissão do Parlamento Nacional, José Agostinho Sequeira, João Carlos Marito da Costa, GEMEN.